Eleições do Santos 2014, você decide aqui. A Boc News realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Isso para você que nos acompanha decidir melhor quem será o futuro presidente do Peixe a partir do dia 6 de dezembro, o pleito que acontece no dia 6 de dezembro. Dessa vez, nós recebemos o candidato da chapa Mar Branco, Fernando Silva, que nos dará a entrevista. Fernando, muito obrigado pela visita aqui ao Boc News. Obrigado a vocês e essa oportunidade que nos é dada de conversar e apresentar as nossas ideias aos internautas da Boc e Tele. Muito bem. Como já aconteceu com os outros candidatos, você já sabe, serão cinco minutos para o candidato Fernando Silva falar de seus projetos e de suas propostas para o Santos Futebol Clube. Dessa vez, nós vamos um espaço igual para que você possa analisar e estudar as propostas dos candidatos. Muito bem. E os cinco minutos do candidato Fernando Silva, da chapa Mar Branco, começam a contar a partir de agora. Candidato, a Enfoque Comunicação realizou uma pesquisa, uma enquete, que foi divulgada no jornal Boc News com os sócios do Santos Futebol Clube. E essa enquete apontou que, entre as prioridades para o próximo mandato do presidente, está sanear as dívidas do clube e montar uma equipe competitiva. Esse é um grande desafio. Como o senhor e o seu grupo de apoio pensam resolver essa questão? Olha, isso faz parte do nosso plano de governo, dos nossos sete pilares. E eu me sinto não confortável, porque ninguém vai ficar confortável com uma dívida a curto prazo de quase 130 milhões de reais, que vai ser herdada desta diretoria, diria que amadora e responsável. Mas, de outro lado, me sinto muito confortável porque fizemos isso. E essa é a grande diferença que o eleitor tem que considerar. Já fizemos isso em 2010, entramos com o clube Terra Arrasada. Ou seja, tivemos que, no tocante à dívida, chamar todos os credores, alongar a dívida, rediscutir prazo, rediscutir juros e trazer dinheiro novo para o Santos Futebol Clube. Isso que vai ser feito, com a diferença que já fizemos. Time competitivo, mesma coisa. Hoje, eu reputo que teremos um time um pouco mais bem estruturado do que pegamos em 2010. Mas o que fizemos, e sem segredo nenhum, promovemos e demos segurança e estabilidade à molecada da base e fomos fazer três ou quatro contratações pontuais para reforçar o elenco. Ou seja, time competitivo e reorganização de dívida são matérias nas quais a gente já passou de ano uma vez e vamos passar de novo. Torcedor Santista pode ficar tranquilo que nossa equipe é muito bem preparada para resolver e adressar esses assuntos. E o que mais o sócio do Santos, o torcedor Santista, pode esperar de projetos da Chapa Mar Branco e do grupo que o apoia? Como eu falei, nós temos sete pilares onde se destaca, primeiro, o relacionamento com o sócio. O Santos tem que... nós temos um projeto de conversão muito importante de torcedor para sócio. O projeto do Sócio Rei, ele está estagnado desde o final de 2011. E aí temos várias ações para começar de novo a colocar sócios com várias ações, das quais se destaca o Santista de Carteirinha. O Santista de Carteirinha não vai mais pagar ingresso para ver o jogo do Santos. Logicamente que o Santista de Carteirinha prevê um programa de milhagem muito moderno que vai dar vantagens aos sócios do Santos, que hoje não tem nenhuma vantagem. Então, no nosso programa se destaca isso. A outra parte muito importante do nosso programa é a equalização de jogos entre Vila Belmiro e São Paulo. Temos também que fidelizar e trazer para dentro os jovens que são heranças do Neymar. O Neymar, segundo estatística, aqui é uma empresa que se prima pela estatística, deixou mais de um milhão e meio de jovens entre sete e onze anos. E temos que ter programas específicos para colocar essa molecada para dentro do Santos. Porque para cada moleque que o Neymar converteu a Santista, tem um pai, uma mãe, uma família, tentando seduzi-lo a voltar para o time da família ou do colega de escola. Esse é um desafio muito grande e que tem que ser feito rapidamente. Rapidamente. Outra coisa que se destaca no nosso plano é a questão do centro de treinamento. Temos que rapidamente consolidar o nosso centro de treinamento. Somos reconhecidos por ser um time formador, mas sem infraestrutura nenhuma. E centro de treinamento se faz com renúncia fiscais. Os melhores centros de treinamento hoje no país são feitos com renúncia fiscal. Para isso temos que equacionar o problema dos impostos. Isso, dentre várias ações que temos em nosso plano de governo, são as que se destacam primeiramente. Muito bem. O senhor tem aí 15 segundos para deixar a sua mensagem final. A mensagem final é coragem para modernizar e ousadia para ir além. Vote com a Chapa Mar Branco. Muito bem. Completando os cinco minutos, eu agradeço o candidato Fernando Silva, da Chapa Mar Branco, pela entrevista. E você, continue ligado, continue acompanhando o canal da Boc News TV no YouTube para acompanhar todas as informações sobre as eleições do Santos Futebol Clube, notícias da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Acesse bocnews.com